Eu congelei as maquiagens. E eu vou começar com a sobrancelha. A sobrancelha, como o produto é em pó, não vai congelar, né? Então, vai ser fácil. Então, vou começar aqui, pegar o pincel, entre a sobrancelha. A sombra é fácil. Produtos em pó não congelam, né? Então, vai ser bem fácil. Só tá bem gelado. Então, produtos de sombra tá ok. Agora, eu vou vim com o corretivo. E é líquido. Vamos ver como é que tá. Normal. Gente, tô passada. Então, corretivo ok também. Pegar o espelho aqui, pra mim corretir essa sobrancelha. Esse tá mais grossinho. A sombra também é em pó. Então, não vai fazer nenhuma diferença. Vou pegar esse marrom. Esse marromzinho terra. Vou botar aqui no cantinho. E vou esfumar. Gente, tá normal a sombra. Que é em pó. Então, todos os produtos que for em pó não vão fazer nenhuma diferença. Então, a sombra ok também. Passar esse aqui. Esse clarinho aqui na... No começo da pálpebra. Até agora, nada congelado. Fazer o outro olho. Agora, eu vou começar com a parte da pele. A pele é só coisas líquidas. Então, como eu tava falando, a pele é coisas líquidas. Então, vai congelar. Vai ser meio difícil. Começar com esse creme hidratante. Congelou. Amada, congelou o creme. Não dá pra ver porque a luz tá estourando. Mas congelou. Olha isso. Aqui não, mas aqui dentro sim. Mas dá pra usar, ó. Muito gelado. Tá muito gelado. Que legal. Mas dá pra usar tranquilamente, ó. Tranquilo. Agora. Esse. Esse tava muito congelado. Mas aí, descongelou, ó. Descongelou. Tava muito congelado. Descongelou. Então, dá pra usar também. Mas tá muito gelado. Muito gelado. Mas é muito bom. Muito gelado. Fica muito... Claro, tava no congelador. Agora eu vou para a base. Base. Será que tá congelada? Gente, não congelou. A base não congelou. Que isso. Eu achei que ia estar tudo congelado. Gente, tá tudo normal. Só tá gelado. Eu achei que ia estar muito congelado. Mas não tá. Eu vi esse desafio no canal da Mari Maria. Aí eu achei interessante. E vim fazer. E não deu certo. Gente, não congelou. Que isso. Tô passada que não congelou. O contorno é em pó também. Vou usar esse. E vai ser fácil também. Porque é em pó, não é em líquido. Então, vai ser fácil. E eu vou fazendo aqui, acima da orelha. Eu vou esfumando. O contorno do Max Lama, muita gente tem dúvida de fazer aqui em cima ou embaixo. E não é aqui em cima. É aqui embaixo. Você passa, pega o produto, passa aqui embaixo e vai esfumando. O blush também é em pó. Então não congelou. Como eu falei, tudo cai em pó. Não vai congelar. Será que o batom vai estar congelado? Acho que eu passei muito. O iluminador é líquido. E não congelou. Gente. Quero saber o que aconteceu que não congelou. Congelou assim, mais ou menos. Tá aqui congelado, mas aqui não tá. Eu gosto mais de iluminador em pó. Não gosto muito em líquido. E ele ficou normal. Não mudou a textura. Nem nada. Eu achei que ia estragar tudo os produtos. Ia ficar sem produto nenhum, né? O batom, eu acho que também não vai estar congelado. Porque como o iluminador que é líquido não tava, também não vai estar. Não tá. O rímel, eu acho que vai estar bem congelado. Gente, não tá ficando nada congelado. Quando eu tirei o negócio do congelador, tinha a coisa congelada. Eu acho que é porque eu deixei um pouco fora. Aí como eu deixei um pouco fora, descongelou. Mas quando eu tirei, tinha a coisa congelada sim. Então, o vídeo acabou. Então, eu vou tirar. Não teve muitas coisas congeladas, como vocês viram. Acho que não teve nada congelado, né? Mas é que é meio que ficou bonitinho. Eu gostei.